Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e nesse vídeo já estou aqui com a peça que a gente vai fazer e nós vamos fazer o passo a passo dessa peça aqui. Eu vou fazer um corte aqui para mostrar para vocês do que se trata essa peça que ela nada mais é que uma bandeja de chapa dobrada, ou seja, essa peça foi feita com chapa e aqui estão as dobras dela, certo? Então nós vamos fazer nesse vídeo aqui o passo a passo dessa peça. Antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu queria vir rapidamente aqui e convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Sejam vídeos de séries, vídeos com dicas ou os exercícios que eu posto aqui, tá bem? Então venha aqui embaixo desse vídeo e clique no botão inscrever-se. Tem também o meu Instagram, se você quiser receber diariamente dicas rápidas sobre Solidworks, é só entrar no Instagram, digita Andreu Medinger, vai aparecer o meu perfil, você clica nele e me segue lá, certo? Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então pessoal, seguinte, essa peça aqui, como eu falei anteriormente, ela é uma peça feita com chapa dobrada e ela passou por um processo de dobra. Então nós vamos modelar aqui, eu vou fazer o passo a passo dela com vocês, porque essa é uma dúvida de algumas pessoas que eu recebi sobre essa peça aqui. Então vou fazer aqui o passo a passo dela. Então vamos aqui em novo, dois cliques em peça. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é medir as medidas, fazer uma medição com as medidas externas dela. Então ela tem aqui 400 milímetros por 400 milímetros. Então tá, e a espessura dela, a cota Y, seria 2 milímetros, que é a espessura da chapa. Então vamos lá, aqui na peça que a gente criou, venham aqui em novo. Aliás, em novo não, a gente abriu aqui, já está aqui a peça. Selecionem o plano superior e cliquem o botão esquerdo nele e venham aqui em esboço. Agora venham aqui na aba esboço, cliquem em retângulo central e aproximem da origem. A gente vai ficar um ponto laranja, vocês deem um clique e arrastem para cá. Façam um quadrado assim, mais ou menos como o meu. E pressionem a tecla ESC. Agora venham aqui, dimensão inteligente, selecionem esta linha aqui e vamos pôr 400 milímetros. E essa linha aqui também 400 milímetros. Que seria a medida externa da chapa. Então agora vamos vir aqui em chapa metálica, flange de base e aba. E aqui na espessura da chapa vocês ponham 2 milímetros. E o fator K deixa em 0,5. E dêem ok. Pronto pessoal. Aqui já está uma parte dela feita. Então agora eu só vou vir aqui em cima da peça e vou trocar a cor dela. Para ficar o laranja já. E vou pôr a cor de 255, 102 e 0. E vou dar ok e pronto. Aqui está ela. Então agora eu vou vir aqui e vou medir a altura dessa aba aqui. Então a altura dela seria 30 milímetros. Então vamos lá. Venham aqui na nossa peça. Na aba chapa metálica vocês peguem a ferramenta flange de aresta. Aqui está ela. E agora selecionem esta aresta aqui. Selecionem ela e puxem ela para cima assim. Mais ou menos nessa posição aqui. Como eu estou fazendo. E selecionem todas as outras três arestas. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Pessoal. O que o flange de aresta faz é o seguinte. Ele acrescenta uma dobra. Onde a gente clicar. Na aresta que a gente clicar. E uma coisa que vocês têm que prestar atenção. É o seguinte. Aqui. Eu escolho como é que eu quero que seja a medida dela. Se eu selecionar essa opção que está aqui. Que é material no interior. Percebam. Que a dobra que ele colocou. Ela vai ficar para dentro da aresta. Deixa eu colocar uma vista aqui para mostrar para vocês. Aqui. Estão vendo que aqui foi onde eu cliquei na aresta. Estão vendo que essa aba que a gente está criando. Esse flange de aresta aqui. Que é chamado. Ele está para dentro da linha. Se eu vir aqui e botar essa opção. Ele vai ficar nessa medida aqui interna. Querem ver? Vou clicar aqui. Que seria a opção material no exterior. E ela trocou ali. Está vendo? Aqui está. Se eu colocar essa opção. Ele pega lá no início do raio. Aqui está ele. Mais para fora ainda. Se eu colocar aqui. Ele pega no centro do raio. E aqui está. Essa opção aqui seria como se fosse a primeira opção. Que seria material no interior. Então vocês podem marcar a opção que vocês quiserem. Porém. Se eu marcar essa aqui. Por exemplo. Material no exterior. Eu vou ter que descontar 4 milímetros. Da medida da largura desta chapa. Que como ela tem 400. Ela vai ficar com 396. Por quê? Porque seria duas vezes a espessura dela. Que é 2 milímetros. Porque ela ficou nessa linha aqui. Entendem? Entendem? Porque ficou a espessura dela para fora. Então se eu colocar material no interior. Eu não preciso fazer nada. Porque já a gente colocou lá os 400 milímetros. Então eu quero que o externo da chapa. Seja os 400 milímetros. Então. Deixo aqui. Material no interior. E. Aqui. Onde digo. Eu coloco o cego. Que seria a altura dela. Então eu vou por aqui. 30 milímetros. Que seria a medida que a gente mediu lá na nossa peça. E aqui vai ser a altura dela. Estão vendo aqui? Ela vai pegar da ponta. Lá de baixo. Do início do raio. Aliás. Na interseção do raio. Até a ponta dela. Aqui. E deem ok. Então aqui vocês conseguem parametrizar da forma como vocês quiserem. Eu vou vir aqui em orientação de vista. Vou por isométrico. E uma parte está pronta. Tem muitas bandejas que são feitas assim. Principalmente bandejas de portão. As pessoas. As serralherias. Na verdade. Fazem dessa forma. Só porém. Elas fazem um quadro de metalom. E embutem. Esta bandeja. Dentro deste quadro de metalom. Estão deixando ali uma folga de mais ou menos. Um ou dois milímetros de cada lado. Depende da precisão da máquina que vai dobrar. Certo? Então agora está faltando aqui. Uma dobra aqui. Que seria. Essa. Essa daqui. Que ela tem vinte milímetros. Então tá. Aqui tem outra dobra. Estão vendo? Tem outra dobra para cá. Uma coisa que eu esqueci de falar. Eu vou clicar com o botão direito aqui. Em flange de aresta. E o raio. Vocês deixem. Dois milímetros. Tá pessoal? Dois milímetros do raio. E vou dar ok. Então agora. Vamos novamente. Vir aqui em chapa metálica. Flange de aresta. E vamos selecionar. Aqui novamente. As arestas que a gente quer. Que agora seria. Esta aresta aqui. E eu vou arrastar para cá. Mais ou menos aqui. Aqui. Depois eu coloco a dimensão. Selecionar esta aresta. Esta aqui. E vocês estão vendo. Que ele já está criando os cantos. Ele já está. Fazendo os cantos aqui. 45 graus. Isso ele faz automático. Pessoal. Se a gente selecionar. Um quadrado. Neste caso aqui. De aresta. Como foi o caso. E como vai haver. Interseção das arestas. Aliás. Das dobras. Ele já entende. Que aqui. Seria. Um canto. A 45 graus. Então. Agora só falta a gente fazer o seguinte. Aqui onde está a 52. Seria o comprimento dela. Vamos por 20. E ele já encolheu aqui. E vamos dar ok. Aqui são aqueles parâmetros. Que eu já expliquei para vocês anteriormente. E vamos dar ok. E pronto pessoal. Aqui está. A nossa peça. Estão vendo? Aqui estão as dobras dela. Perfeitas. E aqui estão elas. Então vejam. Como é simples. Essa ferramenta. Aqui no Solidworks. Essa ferramenta. Flange de aresta. Ela é muito utilizada. Pessoal. Muito utilizada mesmo. Porque a gente faz a chapa. Em uma vista superior. Geralmente. Ou frontal. Depende do projeto de vocês. E depois faz as dobras. Se eu vir aqui em planificar. Olha como fica a peça planificada da minha chapa. Estão vendo? Onde tem esses esboços aqui. Seria onde vão ficar as dobras. Então essa aqui. Seria a minha peça planificada. Ou seja. Esse desenho aqui. Eu mandaria para uma máquina CNC. Que cortaria ela com plasma. Ou com laser. Depende muito do processo de fabricação da empresa. Que for cortar. Certo? Então. Aqui está. Esse exercício que eu fiz com vocês. Seria a modelagem desta peça aqui. Pessoal. Antes a gente terminar aqui. Eu queria enfatizar mais uma vez. Para vocês. Se você que está assistindo aqui. E não conhece o meu canal. Vem aqui. Entra lá. Dê uma olhada nos meus vídeos. E se você gostar. Se inscreva no canal. E você que acompanha já o meu trabalho. E ainda não se inscreveu. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho que vai aparecer ao lado. Para você estar recebendo as notificações. Dos próximos vídeos que eu for postar aqui. Tem também o meu Instagram. Se você quiser receber dinheiramente. Dicas rápidas sobre Solidworks. É só entrar lá. Tá bem pessoal? Então tá. Um forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.